Bom dia, boa tarde, assalamu alaikum, boa noite. Bom, não sei que hora que vocês estão vendo este vídeo, tá? Tanto faz. E eu escolhi aqui um texto muito legal, que é este daqui, tá? Deste livro. Opa! Este livro aqui. Tá? É um livro indicado para crianças do sexto ano, porém, pode ser para todas as idades, sem restrição nenhuma, tá bom? Este é o meu canal, eu sou o Brisa Sócio. Inscreva-se, dê o seu like, certo? Então, vamos falar sobre a antiga civilização indiana, tá? Ela que, a partir de pequenas comunidades, nas margens do rio Indo, formou-se uma grande civilização, tá bom? Então, aqui tem o mapinha, certo? Originalmente, a civilização indiana era no Paquistão, tá? Então, aqui é o rio Indo, certo? Que desemboca aqui. Desemboca onde, gente? Pelo que eu entendi aqui, ó, aqui. O rio Indo que nasce no Himalaia e desemboca no mar arábico, certo? Então, vamos lá ao início do texto que eu selecionei para você, certo? As margens do rio Indo, as margens do rio Indo. Segundo arqueólogos, o vale do rio Indo, onde hoje se localiza o Paquistão, começou a ser ocupado por volta de 7 mil antes de Cristo. Como na China e na Mesopotâmia, a agricultura irrigada pela água dos rios foi fundamental para o desenvolvimento da civilização indiana antiga. Por volta de 2.600 antes de Cristo, grandes cidades como Arapa e Mohenjo. Mohenjo-Daro, tá? É o nome da cidade. Mohenjo-Daro. Já existiam nas margens do rio Indo. Certo? E também dos afluentes do rio Indo, tá? Essas cidades possuem uma das maiores populações do planeta na época. Até hoje a Índia é muito populosa, né? Estima-se que ao menos 40 mil pessoas vivessem em Arapa. E Mohenjo-Daro pode ter sido ainda maior. Então, as duas cidades se destacam em mundo antigo indiano, da Índia, né? Arapa e Mohenjo-Daro. Curioso, não? Vamos lá. A cultura arapense. Então, aqui fala mais de Arapa. A cultura arapense. Estudos arqueológicos fundiram que Arapa era a cidade mais antiga do Indo. Mais antiga do Indo. Aliás, mais antiga do vale, tá? Vale do rio Indo. E pode ter sido o centro dessa civilização. Isso porque os artefatos encontrados nos inúmeros sítios arqueológicos da região são semelhantes aos encontrados em Arapa. Bom, a principal característica das cidades do vale do Indo era o planejamento urbano, tá? Planejamento urbano. Arapa, né? Essa cidade indiana, era secundada por grandes muralhas e possuía espaçosas avenidas que separavam os bairros. Além disso, a cidade dispunha de um sistema de fornecimento de água e uma rede subterrânea de esgotos. Ainda não há evidências sobre a forma de governo dos arapenses. A organização da cidade indica que havia um governo, mas não possuía... Que havia um governo, mas não foram encontrados prédios administrativos ou palácios. Em uma parte elevada da cidade, há vestígios de armazéns públicos, nos quais os artesãos estocavam suas mercadorias. Então, vamos à atividade agrícola, tá? De arapa. Lá na antiguidade. Agricultura constituía a base econômica da civilização arapense. Agricultura. Os camponeses cultivavam cevada, ervilha, melão, damasco, gergelim e outros produtos. Os habitantes do Vale do Rio Indo foram os primeiros cultivadores do algodão, cujas fibras eram usadas para produzir tecidos. As boas colheitas também resultavam da construção de reservatórios de água e canais de irrigação que distribuíam a água para as áreas de contigo. Então, eles utilizavam a irrigação, certo? Em sua agricultura principal, base econômica da civilização arapense, certo? A agricultura. Vamos lá, então. Os arapenses. Vamos para a produção artesanal agora. Os arapenses, tá? Então, eles desenvolveram um artesanato bastante variado, que servia tanto para o uso doméstico como para a troca. Tá? Essa rede aqui é da Índia. Ela é moderna, tá, gente? O tecido é da Índia. Tá? E a confecção, eu acho que é nacional. Então, os arapenses produziam, por exemplo, instrumentos e armas, como martelo, facas, machados, brocas, espadas e flechas, feitos de pedra, osso, madeira, bronze, cobre, chumbo e estânio. Tá? Outros também, outras profissões artesanais, como utensílios domésticos, como panelas, travessas, jarras, potes e copos. Esses objetos eram feitos de argila e podiam servir tanto para uso diário como para fins decorativos. Além disso, eles produziam joias, certo? As joias. Braceletes, pentes e agulhas de ouro, objetos preferidos pelas mulheres. Além de ornamentos feitos com faiança. Tá? A faiança é cerâmica ou pedra vitrificada com um brilho monstruoso. Também as joias podiam ser feitas de jade turquesa e outras pedras semi-preciosas. Acredita-se que as joias arapenses tinham sido exportadas para a Mesopotâmia. nas terras próximas do Golfo de Oman, por exemplo, foram encontrados numerosas pérolas, peças de cerâmica e armas de bronze típicas da civilização arapense. Certo? Certo? Então, onde hoje é o Oman, lá na Península Arábica. Certo? 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 nos sítios arqueológicos da cultura arapense levaram à descoberta de milhares de selos e tabletes de argila contendo figuras e conjuntos de sinais. Acredita-se que os selos funcionassem como marcas de propriedade, que as pessoas colocavam em seus bens. Os estudos realizados por linguistas e arqueólogos registraram cerca de 420 signos ou sinais. Eles foram identificados como um sistema de escrita que, no entanto, ainda não foi decifrado. Às vezes, um único sinal pode designar um objeto como um balde. Em outros, pode representar palavras do mesmo som, mas com sentidos completamente diferentes. É provável que esses sinais prescrevessem fórmulas mágicas e religiosas e também servissem como uma forma de administrar as contas. As crenças religiosas, pela análise da grande quantidade de selos e estatuetas encontrados pelos arqueólogos, concluiu-se que os arapenses adoravam uma deusa-mãe com seios grandes, quadris largos e belos, penteados. Outra figura representa um deus cercado de animais com chifres e, geralmente, sentado na posição de lótus ou semi-lótus, tradicionalmente na ioga. A imagem é considerada a primeira manifestação da religião hindu. Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, please. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal. Eu sou a Brisa Sócio e esse foi mais um momento leitura do meu canal MBS, MBS Mundo Brisa Sócio. Assalamualaikum. Dê-me um like, please. Tchau.